O Ministério Público Eleitoral impugnou o registro de candidatura à deputada estadual de Juliana Varsóvia Peixoto, do PSOL. Ela está impedida de participar de pleitos eleitorais até 9 de maio do ano que vem, conforme prazo determinado em lei. A candidata está inelegível por ter sofrido condenação criminal por tráfico de drogas e em razão de não haver esgotado o prazo de 8 anos determinado em lei, contado após o cumprimento da pena, para que ela estivesse em condições legais de se candidatar. Você confere agora a agenda dos candidatos a governo do Estado com os principais compromissos para este sábado. Lúcia Antoni, do PCdoB, às 9 da manhã, participa de caminhada na Praça da Polícia, centro de Manaus. Wilson Lima, do PSC, às 8 da manhã, participa de caminhada no São José 2. Às 5 da tarde, participa de reunião na Associação dos Servidores Públicos do município de Manaus. E à noite, visita o município de Manacapuru. Sidney Cabral, do PSTU, às 8 da manhã, participa de gravação para mídias sociais e, às 5 da tarde, reúne com a militância do partido. Davi Almeida, do PSB, pela manhã, visita municípios da Calha do Juruá e, às 6 da tarde, participa de Bandeiraço, na Arena da Amazônia. As assessorias de Berg, da UGT, do PSOL, Omar Aziz, do PSD e Amazonino Mendes, do PDT, não enviaram a agenda dos candidatos até o fechamento desta edição. Agora vamos falar de esporte, porque em dezembro o Amazonas vai sediar um grande evento aquático com a presença de duas das maiores atletas de águas abertas do mundo. A Praia da Ponta Negra é o local da competição, em cinco eventos de natação, que vão ser realizados em um único dia. É o Rio Negro Challenge Amazônia. A Associação Aquática Amazonas traz uma novidade para esta etapa. É o Rio Negro Champions Challenge, uma disputa entre a brasileira tricampeã mundial Ana Marcela Cunha e a holandesa, que foi campeã olímpica em 2016, Sharon Van Roendal. O técnico da Brasileira está ansioso por essa disputa inédita em Águas Doces. Quando chegou a ideia do Pierre de fazer um challenge, de fazer um desafio, quer dizer, algo que tirasse ela um pouco da zona de conforto, algo que tirasse ela de nadar sozinha, entre aspas, numa prova desse nível, ela ficou muito feliz. No local, a segurança é prioridade. Nós vamos empregar um navio de assistência hospitalar, que vai ficar na área, junto com o helicóptero, com lanchas da capitania, dos portos e embarcações menores do Batalhão de Operações Ribeirinhas, que vão fazer toda a segurança do evento. O evento acontece no dia 9 de dezembro. Para mais informações sobre as provas e inscrições, basta acessar o site www.rionegrochallenger.com.br A Justiça suspendeu o concurso da Secretaria de Educação do Estado a pedido da Defensoria Pública. Foi depois da suspeita de fraude na aplicação das provas, no dia 8 de julho. Para a Defensoria, os lotes das provas para os cargos de professor, ensino regular 20 horas, foram violados. Além disso, há indícios de problemas com os números das salas e também a lista de candidatos em uma escola estadual. E um malote de provas extras teria sido transportado por um mototaxista. Os defensores também pedem a anulação do concurso. Mais de 300 quilos de carne e frango impróprios para o consumo foram apreendidos durante uma fiscalização do Ministério Público e outros órgãos em supermercados aqui de Manaus. Em um deles foi aplicada uma multa de R$ 50 mil. Foram 48 horas de operação e um saldo de mais de 2.300 produtos apreendidos. 300 quilos de carne e frango impróprios para consumo. Certamente, dessas 12 autuações, 9 virarão inquérito policial. São crimes graves com penas superiores a 4 anos. Dos 12 supermercados inspecionados, alguns são reincidentes. Em um, na Avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro, o PROCON aplicou multa de R$ 50 mil devido à quantidade de carne estragada. Que varia de uma unidade fiscal do município, cerca de R$ 101, até pouco mais de R$ 40 mil correspondente a 400 unidades fiscais. Independentemente da operação, qualquer consumidor pode denunciar irregularidades em produtos. Segundo a Polícia Civil, basta gravar um vídeo ou tirar uma foto do produto e das condições e procurar a Delegacia do Consumidor no centro, que um procedimento será aberto. Nós teremos outras, esse é o objetivo, a gente não pode prever que vá fazer isso todos os meses, mas em algum momento, até o final do ano, nós teremos um outro tipo de operação. Em instantes, pelo menos três comunidades da região do Mauazinho são afetadas com vazamento de óleo no Rio Negro. É o que você vê depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto